Olá, amigos! Tudo bem? Tudo bem com você? Nesta semana, a ANN traz várias notícias importantes e uma reportagem especial direto da Alemanha. Todas elas contando o que a Igreja Adventista do Sétimo Dia realiza no mundo. A primeira notícia de hoje vem do continente africano. Os líderes nacionais e residentes do Zimbábue estão agradecidos pelo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia está fazendo em todo o país. A série Revelação de Esperança, de duas semanas, impactou física e espiritualmente a milhares de pessoas. Mais de 20 mil assistiram às reuniões noturnas e milhares receberam cuidados médicos gratuitos ao redor do país. O ministro da Saúde e Bem-Estar Infantil do Zimbábue, Douglas Mombes-Hora, diz estar satisfeito pelo êxito da Feira de Saúde. Ele ainda incentivou a Igreja Adventista a estabelecer um hospital na nação do sul da África. Além de receber amparo médico, milhares entregaram a vida a Cristo, o médico dos médicos, e esperam ser batizados. Jesus passou muito tempo curando e pregando. E nós fizemos o mesmo. E falando de saúde, uma equipe ortopédica especializada da Universidade de Saúde de Loma Linda regressou recentemente do Nepal. O país asiático está se recuperando de dois grandes terremotos ocorridos em maio. A equipe médica, composta por seis pessoas, prestou assistência ao Hospital Adventista Memorial Share. Após o primeiro terremoto, o hospital aumentou sua capacidade para 130 camas. Os médicos conheceram as necessidades vitais que tinham os hospitais regionais. E estes hospitais transferiram os seus pacientes para o Share, que estava preparado para atender a mais pacientes durante o tempo da crise. O alemão oferece chances de ampliar os horizontes profissionais e pessoais. Para saber mais sobre o ensino da língua, nossa repórter Fabiana Bertotti foi até Fridensal, uma universidade adventista na Alemanha que oferece cursos para estrangeiros. Cultura, história, negócios ou lazer. Seja para o que for, a Alemanha é destino obrigatório para quem visita a Europa. E se você quer aprender a língua de Lutero, a Universidade Adventista de Fridensal oferece cursos do básico ao avançado. Se alguém está nos negócios, por exemplo, a Alemanha está entre as maiores economias do mundo. Então, há muitas companhias alemãs nesse meio. Eu não sei o número exato, mas 18% de todos os livros são publicados na Alemanha. E é a segunda língua na internet, depois do inglês. Além disso, é uma das línguas usadas em teologia, arqueologia, psicologia. Muitas das ciências ainda usam o alemão. Foi de olho nessas oportunidades que o Lucas deixou Sorocaba no Brasil e veio ser voluntário aqui. O que é mais incrível para mim é o contato com muitas culturas. Aqui você encontra gente de todo o mundo. Aqui tem gente de Mianmar, Índia, lugares assim que eu não imaginava que eu ia conhecer um dia. Pessoas da África também. Esse contato com as culturas abriu muito a minha mente. A universidade carrega as marcas da história bem recente. O reitor nos explica que depois da Segunda Guerra Mundial, o regime comunista confiscou o campus, que só voltou a oferecer o curso de teologia anos depois. E assim ficou com somente uma graduação, até a queda do Muro de Berlim e a unificação da Alemanha. História que fascina a Sinara, que hoje estuda mestrado em Ciências Internacionais. Eu acho que a melhor experiência que você faz é você aprender a língua no país de origem. Porque você aprende a língua, você aprende a aprender a língua também é aprender um pouco da cultura. E os alemães são pessoas extremamente cordiais e, assim, amigas. Eles são muito simpáticos, então eles te ajudam muito. Aprender alemão aqui foi uma experiência muito legal. E você também vai quebrar um velho paradigma. Aí no Brasil a gente sempre tem aquela ideia de que os alemães são sérios demais, frios demais. Pode esquecer, por aqui são só sorrisos. Com cerca de 200 alunos, Frieden Saal tem uma população pequena que se conhece, se cumprimenta. E os estrangeiros são sempre muito bem-vindos. Cordialidade à moda germânica. É, ensinando assim, palavra por palavra, nem parece impossível, vai. É um jeito de falar algo mais além do clássico Alfredsen. Fabiana Bertotti, da Alemanha, para o Revista Novo Tempo. É maravilhoso ver como a igreja serve a Deus e ao próximo, cumprindo a missão deixada por Jesus de pregar o Evangelho a todas as pessoas. Participemos juntos dessa importante tarefa. Se Deus quiser, estaremos de volta na próxima semana com mais informações. Que Deus os abençoe.